Um termo de cooperação assinado entre o Procon Estadual e a Superintendência da Caixa Econômica Federal, aqui em Sergipe, vai permitir que cerca de 40 mil clientes do banco que estão inadimplentes quitem suas dívidas. Os detalhes agora com Samara Fagundes. A negociação e renegociação já começou aqui no Procon Estadual e quem vai falar sobre esse assunto é Matheus, diretor aqui do Procon, do Estado de Sergipe, muitas pessoas, mas isso só foi possível de acordo com um termo de cooperação entre a Procon e a Caixa Econômica? Isso mesmo, foi de acordo, posterior assinatura, de um termo de cooperação com a Superintendência da Caixa Econômica Federal aqui no Estado de Sergipe, no qual eles nos liberaram algumas condições especiais para os consumidores que realizarem essa negociação aqui no Procon Estadual. Muitas pessoas devem, são devedores aqui no Estado de Sergipe, uma média de quantas pessoas em valor? Olha, nós fizemos uma média com a Caixa Econômica e a média que já vai inserir no desconto especial que eles estão fornecendo cerca de 40 mil pessoas. Então, nós estamos com essa expectativa, estamos de portas abertas aqui para receber esse consumidor. O consumidor pode buscar aqui o Procon Estadual, de que horas até que horas, para vir e garantir essa oportunidade? A Caixa Econômica vai estar aqui disponível de segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento do Procon, de 8 horas até as 16 horas da tarde. Então, não perca essa oportunidade, a gente fala também com o gerente da Caixa Econômica Federal, que disponibilizou essas condições especiais, os descontos aí vão até quanto, gerente? Temos descontos de 80% a 90% para essas 40 mil pessoas que foram elegidas como público-alvo. Delas podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Podem procurar o Procon aqui, que nós vamos estar com atendimento dentro desse horário que o Matheus acabou de falar, de 8 às 16 horas. Para a gente ficar mais claro, uma dívida, por exemplo, de R$ 18 mil, ele pode ter um desconto, então, de até 90% ele vai sair aqui com um boleto de qual valor? Isso, 18 mil, ele vai sair com um boleto de R$ 1.800,00, né? E várias pessoas têm se surpreendido com isso aí. Agora mesmo nós recebemos um cliente aqui, já no Procon, que tinha um débito de R$ 15 mil e vai quitar por R$ 1.500,00. Então, é uma oportunidade única que vai até o dia 22 de dezembro, essa parceria, para que as pessoas possam regularizar os seus débitos junto à Caixa e poder ter crédito novamente no mercado nessa época de Natal, de compras, é sempre muito bom. São débitos aí de variadas, né? Você pode estar devendo a cartão de crédito, o que mais? Cartão de crédito, CDC, financiamentos de veículos, até com garantia a gente também está podendo dar esse desconto. Então, é uma oportunidade realmente que as pessoas não podem perder dessa parceria que a gente fez com o Procon Estadual. Muito obrigada então, gerente da Caixa. Muito obrigada, diretor. Então, fica aí a oportunidade para garantir e entrar um ano novo com dívidas quitadas. Segue no estúdio. Obrigado, Samara.